Sou Jesus Moura, mulher, negra, cis, conselheira e integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Em 2002, o CFP entende que é necessário falar do racismo, da discriminação e do preconceito racial. Através da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal e das Comissões dos Regionais, o Sistema Conselhos reconhece o racismo estrutural e entende que a psicologia, enquanto ciência e profissão, tem que abordar e, sobretudo, tem que se comprometer com o tema racial. Nesse ano, a Comissão de Direitos Humanos lança a primeira campanha com o tema. O preconceito racial humilha, a humilhação social faz sofrer. Ainda em 2002, publica a Resolução 018, que orienta a categoria para uma prática sem discriminação racial. Em 2005, o Código de Ética Profissional introduz no seu preâmbulo e em seus artigos a discriminação de qualquer ordem como prática antiética. Nesses quase 20 anos, o Sistema Conselhos de Psicologia mantém na sua pauta o tema racial, que envolve o racismo, suas implicações e suas consequências, nos mais diversos passos e áreas da prática profissional. Porém, muitos se entendem o que fazer. A grande parte da categoria desconhece a Resolução 18 e uma outra grande parte não compreende o que a psicologia tem a ver com isso. A atual Comissão de Direitos Humanos tomou para si a responsabilidade, que foi sugerida pela PRAF, de criar uma grande campanha nacional. O racismo está na minha cabeça ou na sua? É, esse é o tema da nossa campanha. E assim queremos dialogar com você, psicólogos e psicólogos de todo o Brasil. Porque precisamos pensar uma prática profissional antirracista, ou melhor, uma prática profissional verdadeiramente ética.